Primeiro, interno dentro da casa, passo a palavra ao Filipe Secretário para conceder a chamada dominada dos vereadores. Oista dos vereadores presentes a reunião ordinária realizada aí, 5 de abril de 2017. Oista dos vereadores presentes a reunião ordinária realizada aí, 5 de abril de 2017. A ver do Corpo com as bênçãos de Deus, e nos termos do artigo 145 do Revolvimento Interno, na casa Cícero de Sousa Lima. Declado aberto a sessão de número 4 do Rio de 2017 e 2018. Gostaria de convidar a todos para nós, não vai nós. Gostaria de convidar a sessão, pegamos nas mãos de Deus nesse Pai nosso. Pai nosso que estamos no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, venha a glória das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas o que vai continuar a quem nos tem ofendido. Passa para a leitura da sessão de número 3 do Rio de 2017 e 2018, pelo primeiro secretário. Ata da terceira caminhão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Cruzeiro, referente ao primeiro viênio de 2017-2012, realizada no dia 23 de março de 2017. Aos 23 dias, no mês de março de 2017, sob a presidência do vereador Eternilson de Freitas Lima, realizou-se a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Cruzeiro, do Piena, 2017-2012. Com início às 19h, o presidente passou a palavra ao primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos delegadores, resistindo à presença de todos. Com a palavra, o presidente declara a festa da sessão e convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Na oportunidade é passada a palavra ao primeiro secretário para que fosse feita a leitura da área da reunião passada. O presidente colocado em discussão, o presidente colocado em votação, aprovado. O primeiro secretário que faz a leitura da ordem do dia, indicação de requerimento 1, 2 e 3, barra 2017, do vereador José Ailton Facundo de Guilherme. Indicação de projetos de resoluções 1 e 2, barra 2017, do vereador Bernardo Santos Pai Batrante. Indicação do requerimento 0, 2, barra 2017, do vereador Bernardo Santos Pai Batrante. Indicação de requerimento 0, 2, barra 2017, do vereador Cícero José Ailton Alves de Guilherme. Encerrando assim a leitura da ordem do dia, passada a palavra ao João Lula do Adjunto do Poder Executivo, para prestar esclarecimento quanto aos requerimentos e projetos encaminhados ao Executivo. Dando continuidade, foi feita a apresentação dos requerimentos. Requerimentos 0, 1, barra 2017, do vereador José Ailton Facundo de Guilherme. Requer a construção de calçamento na travessa feimóvel. Colocada em discussão, o vereador José Ailton Facundo de Guilherme, no uso da palavra, comenta a respeito da importância e necessidade de suas proposituras, destacando a reforma do vestiário e cerca do campo municipal, e também a construção do calçamento. Colocada em votação, aprovado. Requerimento 0, 2, barra 2017, do vereador José Ailton Facundo de Guilherme. Reforma do vestiário. Colocada em discussão, colocada em votação, aprovado. Requerimento 0, 3, barra 2017, do vereador José Ailton Facundo de Guilherme. Troca de agravos da cerca do campo municipal. Colocada em discussão, colocada em votação, aprovado. Projeto de resolução 0, 1, barra 2017, do vereador Bernardo Santos Paiva Tantas. Dispõe sobre a implantação da rádio eletrônico. Colocada em discussão, o vereador Bernardo Santos Paiva Tantas, no uso da palavra, comenta que o projeto nada mais é do que a gente já vem fazendo, desde a primeira reunião, que é o registro do áudio e a ata redigida e arquivada de forma digital. E a complementação é a gravação em vídeo das sessões. Colocada em votação, aprovado. Projeto de resolução, 0, 2, barra 2017, do vereador Bernardo Santos Paiva Tantas. Disciplina as ausências dos vereadores em sessões e reuniões de comissões. Colocada em discussão, o vereador Bernardo Santos Paiva Tantas, no uso da palavra, comenta que o projeto é para valorizar o trabalho dos vereadores. E que não acha justo que o vereador tenha o direito de frequentar as reuniões que quer. E nada mais justo do que justificar suas faltas, e que se o entendimento da maioria for para encaminhar o projeto de resolução para a comissão, não vejo nenhum problema. O vereador Jair Sopreitas Nunes, no uso da palavra, diz que o regimento da casa já pude o vereador, que falta, inclusive, com a perda do mandato. Mas é um projeto polêmico e gostaria de discutir, pedindo adiamento, usando a prerrogativa do artigo 206 do Regimento Interno. A vereadora Alcélia da Silva Feitosa, no uso da palavra, diz que concorda, em parte, mas que também gostaria que o projeto fosse para apreciação da comissão, para uma melhor avaliação. E que, para esses casos, o regimento é confuso, e pede para que seja feito um novo regimento. O vereador Cícero José Osnaldo Alcélia, no uso da palavra, diz que está de acordo com o projeto e não vê a necessidade de adiamento do mesmo. O vereador Luiz Silva Filho, no uso da palavra, diz que o projeto é pertinente, porém acredita que deva ser discutido com cautela. O vereador Ivan Nilson, respeitosa, no uso da palavra, diz que concorda que o projeto seja encaminhado para a discussão da comissão. O presidente, no uso da palavra, diz que é de acordo com o projeto, mas que os vereadores precisam decidir se vai ser colocado em votação ou encaminhado para a comissão. A pedido do vereador Jair Sofretem Nunes, com a prerrogativa do artigo 206 do Regimento Interno, é colocado em votação o adiamento e encaminhamento do projeto para a comissão. E, pelo voto da maioria dos vereadores, o projeto de resolução é encaminhado à comissão permanente. A comissão pertinente. O que é que ele diz o zero? Barra 2017, do vereador Bernardo Santos Paiva Dantas. A regulamentação dos músicos prestadores de serviço da banda filarônica do município. Colocada em discussão, o vereador Bernardo Santos Paiva Dantas, no uso da palavra, diz que tem certeza que o prefeito não vai pedir. No uso da palavra, diz que tem certeza que o prefeito vai pedir ao setor jurídico que o oriente quanto à resolução do problema. Colocada em votação, aprovada. E que o vereador Cícero José D'Auvaldo de Rioja solicita ao excelentíssimo prefeito a construção de bicicletários nas escolas municipais e repartições públicas. Colocada em discussão, o vereador Cícero José D'Auvaldo de Rioja, no uso da palavra, diz que o requerimento é pertinente pelo número crescente de pessoas usando a bicicleta como meio de transporte. Colocada em votação, aprovada. Encerrando a ordem do dia, dando início à palavra franca aos vereadores, o vereador, em si, o meu filho, no uso da palavra, agradece as respostas das suas proposições do prefeito Adriano e ao presidente Edelius, pela entrega da lua. Cobra ao prefeito pelas promessas feitas em comunidades locais e pelas inadimprências do município. O vereador Bernardo Santos Baiba D'Auvaldo, no uso da palavra, diz que são pertinentes as colocações do vereador Luiz Cícero Vigo, quando fala da inadimprência do município. Mas também gostaria de pedir ao vereador Luiz que vamos aguardar um pouco mais. Não faz nem 90 dias que o prefeito tomou posse e sabemos que vivemos no país da buocracia. E tenho certeza que ele está morrendo atrás de resolver esses problemas. Gostaria de registrar-se que sou extremamente contra o projeto da terceirização que foi aprovado pelos deputados federais. O vereador Cícero José D'Auvaldo de Viva, no uso da palavra, diz que se observa que acabou o tempo em que começava uma sessão e dentro de dois, três minutos já estava encerrado. Registrou sua participação ao mega-evento da inauguração da transposição do Rio São Francisco, na cidade de Monteiro, que teve a presença de várias lideranças, podendo destacar Lula e Dilma. Destaca que é quando o projeto da terceirização foi aprovado pelos deputados federais, que tudo que foi construído nos governos de Dilma e Lula está se perdendo nesse governo atual. Faz a citação do seguinte texto. Lula, a grande frustração de muitas pessoas é que Lula não se comporta com o pião que elas querem que ele seja. Ele é a doméstica, corrigindo o inglês, macarrão da patroa. É o pedreiro ensinando geopolítica para engenheiro. É o ambulante ensinando a economia para a academia. Lula é o sabedores que deveriam inovar. É o fazêndores que deveriam obedecer. Lula é a soma de todos os medos de quem não é nada sem seu dinheiro, seus títulos e seu sobrenome. Lula é a inteligência em terra de gente que vive só de aparência. É conhecimento intuitivo em terra dos putos papagaios repetitivos. Quanto mais Lula é, menos eles são. Bia Fraud fez um breve relato de muitas dificuldades que ultrapassou durante a sua vida para ilustrar as conquistas do povo brasileiro no governo de UBD. Quero registrar que amanhã, juntamente com os colegas Bernardes e Luiz, estaremos em São João do Caribe, no evento do Levante do Caribe contra a reforma da Previdência. Pede a presidência desta casa que responda com escrito a sua solicitação quanto aos seus vencimentos. Termina seu discurso com a seguinte frase. Precisamos de um governo que lute contra a pobreza e não contra o povo. O presidente informa ao velhador Cícero Vila que o parecer desta casa já se encontra pronto e vamos ter a honra de me entregar, acredito que ainda esta noite. O velhador Jair Sofretos Nunes, no uso da palavra, inicia agradecendo e roubando a Deus. Agradece a atenção e o prefeito Adriano tem dados aos reivindimentos desta casa. Sem ver situação ou oposição. A pedido do prefeito, o velhador traz a mensagem enquanto for apresentado um requerimento ou projeto de lei que mencione a fonte e o custo do valor dos serviços requeridos. A respeito da demanda e promessa do prefeito na comunidade de Juazeiro, quero dizer que sou testemunha que as vaginas estão trabalhando e que com certeza o prefeito está guardado e vai ser executado. Gostaria de deixar registrado que fosse gerado um documento a respeito da estrada que o nosso município, a comunidade de Pujuba, que a estrada está em uma situação muito difícil de trafegar e simplesmente passando a magna liberadora não resolve. O presidente passa a falar para o assessor juízo, o senhor Leonardo, para prestar esclarecimento com o atual requerimento do primeiro fogo de processo legislativo e orçamento público, que o mesmo vai ser remarcado para a data futura. E pede aos parlamentares para encabeçar a luta para que São Sebastião do Museu possa ser elevada a comarca. O presidente com a palavra, não tendo mais nada a acrescentar, com a proteção de Deus, integrada e encerrada a sessão. Neste momento, coloco a estrada em discussão. Não há discussão, coloco em votação. Quem aprovar, tem que comistar. Quem não aprovar, se levou. Aprovado. Na oportunidade, passa a palavra para o senhor primeiro-secretário para que este faça a leitura da ordem do dia e também das comunicações dirigidas a este caso. Ordem do dia da quarta sessão da gestativa do ano de 2017. Requerimento número 6, barra 2017, do gabinete do regredor do Instituto Vídeo. Requer ao excedente do prefeito, a construção de calçamento na rua José Ferreira de Melo e ruas adjacentes. Requerimento número 7, barra 2017, do gabinete do regredor Luiz Silva Vídeo. Requer ao excedente do prefeito Adriano Rolfo e ao senhor secretário de infraestrutura, obras e serviços que busquem a solução em relação à sucata de carros abandonados e materiais considerados perigosos e sem contra o abandonado na nossa cidade. Requerimento número 2, barra 2017, do gabinete do regredor. Requer ao excedente do senhor prefeito Adriano Rolfo, a construção de cobertura para os quiosques. Requerimento número 3, barra 2017, do gabinete do regredor Jairson Freitas, no Unisco. Requer ao poder executivo a criação da Casa da Cultura de São Sebastião do Museu. Requerimento número 4, barra 2017, do gabinete do regredor Luiz Ricardo Pereira da Silva. Requer ao poder executivo municipal a reforma do açougue público municipal. Requerimento número 3, barra 2017, do gabinete do regredor Cícero José Paulo Alves de Lila. Requer ao excedente do prefeito municipal e ao excedente do secretário de saúde, designar uma equipe médica para atender ao menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, nas sete dos assentamentos rurais deste município. Projeto de emenda à lei orgânica número 1 dos vereadores. Bernardo Santos Paiva Dandres, Cícero José Naldo Alves de Lila e Denis de Freitas Lima. Altera a redação do inciso 7, do artigo 10º terceiro e a redação do parágrafo 5º do artigo 34 da lei orgânica municipal, abolindo a votação secreta em todas as declarações de competência do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Projeto de resolução em uma nova redação do gabinete do regredor Bernardo Santos Paiva Dandres. Disciplina as ausências dos delegadores em sessões e reuniões de comissões e das outras providências. Neste momento, iria resistir à presença do nosso amigo Marcos Antônio da Silva. Seja bem-vinda esta casa. Neste momento, passo a palavra para a apresentação dos requerimentos de projeto de emenda à lei orgânica de projeto de resolução. No início da leitura dos requerimentos, gostaria de passar a palavra ao próprio advogador adjunto, do município de São Sebastião do Museu. Resposta aos requerimentos dos vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião do Museu, pelo Poder Executivo desta cidade. Requerimento número 02 de 2017 do gabinete do vereador Cícero José Nauro Alves de Lira. Assunto. Construção de bicicletários nas escolas municipais e repartições públicas. Prezado vereador. Requerimento de grande importância. Assim, encaminho-te ao requerimento para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que esta possa realizar os estudos necessários para implementação de bicicletários nas escolas municipais e repartições públicas. Como assim, Vossa Excelência pediu. Requerimento número 01 de 2017 do gabinete do vereador Bernardo Sano Paiva Dantas. Regulamentação dos músicos prestadores de serviço da banda flamérica do município. Prezado vereador. Encaminho-se a solicitação à Procuradoria do município para estudos sobre o requerimento. Após aparecer da Procuradoria, tentaremos resolver da melhor maneira possível. Requerimento número 01 de 2017 do gabinete do vereador José Ailma Fagundes de Lima. Construção de calçamento através do Freipau. Prezado vereador. Como já foi o dito em outras oportunidades, a Prefeitura está reestruturando o calçamento da saída para São Louro do Rio. Ao término deste, uma série de recuperações em construção e calçamentos serão feitos ao longo do mandato. Requerimento número 02 de 2017 do gabinete do vereador José Ailma Fagundes de Lima. Reforma dos vestiários. Prezado vereador. Já estamos tratando o assunto, pois a melhororia do campo de futebol é uma das prioridades da gestão. Ao longo do mandato, diversas melhorias serão implementadas naquele campo, conforme a incentiva do esporte do nosso município. Requerimento número 03 de 2017 do gabinete do vereador José Ailma Fagundes de Lima. Assunto troca de aranhas. Prezado vereador. Já estamos conversando com o proprietário do terreno para que possa gastar um pouco a cerca e que a gente seja trocado por aranhas e lixo. E como já foi explicitado, estamos lutando por diversas melhorias para o nosso campo, como a construção e uma arquibancada. Ailma Geraldo de Polvo, prefeito constitucional do município de São Sebastião do Museu. Requerimento número 06, barra 2017 do gabinete do vereador Luiz Silva Figo. Requer ao senhor prefeito Adriano Polvo, a construção de calçamento na rua José Ferreira de Mello e ruas adjacentes. Justo ditativo. Senhor prefeito, eu através dele, requer a construção de calçamento nesta rua e suas adjacências. Onde os moradores vêm sofrendo aranhas com poeira, trazendo problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos. Bem como quando chove, o terreno fica bastante escorregadinho. Este é um anseio antigo de todos os moradores que ali resíduos, o que virá trazer melhores condições do gabinete. Sempre que serei atendido, deixo as minhas estimas de atração. Releador Luiz Silva Figo. O vereador Luiz Silva Figo deseja trazer o uso da palavra e o requerimento. Coloco o requerimento do vereador Luiz Silva Figo em discussão. Não houver discussão, coloco votação. É aprovado, é como o Estado, e não aprova o sistema. Aprovado. Requerimento número 07, barra 2017, do gabinete do vereador Luiz Silva Figo. Requer ao senhores, prefeito Adriano Golfo, e ao senhor secretário de infraestrutura, obras e serviços, que busquem a solução em relação à sucada de carros abandonados e materiais considerados perigosos que se encontram abandonados na nossa cidade. Justificatelo. Senhores, este requerimento é uma solicitação da população, onde os mesmos estão buscando a prevenção de acidentes que podem trazer danos graves. Peço que possam buscar a solução aos seus proprietários que guardem em lugares adequados, ou então que a secretaria o excretive das nossas ruas. Sendo assim, evitando de maiores transtornos em relação a acidentes com veículos ou pedidos. Sempre que seja atendido, deixo a minha estima e admiração. O vereador Luiz Silva Figo. O vereador Luiz Silva Figo é fazer uso da palavra sobre o segundo requerimento. Sim, não é parado. Coloco em discussão. Não há discussão, coloco em votação. Quem aprovar, fica no que está. Quem não aprovar, se levanta. Aprovado. Requerimento 02, barra 2017, do Gabinete do Regadinho. É devido ao principal a construção de cobertura para os quiosques da Praça Central. Tal iniciativa visa proteger a população que fica exposta ao sol, chuva, sem nenhuma proteção. Principalmente em épocas do ano, que o clima é muito quente. Onde não há qualquer proteção que proporcione uma sombra aos que a lhe frequentam. O vereador é de Deus de Fecha Zé. A pedido de alguns porcentos, eu trouxe esse referimento a sua casa. E gostaria de pedir para meus colegas vereadores e vereadoras que aprovassem, porque eu acho que é muito bom para a cidade, para os porcentos que o que a gente vai frequentar. Então, neste momento, coloco o referimento em discussão. Não há discussão, coloco em votação, que é aprovado, porque está aqui na voz do Céu. Aprovado. Requerimento 03, barra 2017, do Gabinete do Vereador, Jair Souto Freitas Nunes. Requer a criação da Casa de Cultura em São Sebastião do Museu. Venho por meio deste, requerer ao poder executivo municipal, a criação da Casa da Cultura do município de São Sebastião do Museu. A referida casa tem por finalidade e missão. Tornar-se centro e referência da história do povo de São Sebastião do Museu. Uma vez, tratar-se de uma cidade com vasta cultura. Desta forma, a criação da referida casa liga-te a garantir a preservação, a conservação e acesso da memória cultural do povo de São Sebastião do Museu. A Casa da Cultura, além de preservar a memória cultural do município, poderá realizar projetos de pesquisa sobre a história do município. Coletar, integrar e preservar documentos e peças que possam valor histórico para a cidade. Propor e implementar políticas que visem a preservação da memória do município. Promover eventos, seminários, workshops, exposições culturais, visitas guiadas e outros eventos voltados à sua divulgação. Além disso, a Casa da Cultura terá como objetivo disseminar a cultura local. E implementar os grupos de cultura locais. Fortalecer a tradição da Vila Monta hoje de junho. Grupo de bifas, paixolismo, ativar a associação das rendeiras. Fortalecer as apreendações locais. Tais pontos, destinos cívicos, paixolismo, grupos de dança. Além de fortalecer as culturas rurais. Como pega de boi, braço de bordo e vaquejado. Termos de que péssimo de deferimento. Jairson de Freitas Nunes, vereador. Neste momento, coloco requerimento e discussão. Não havendo discussão, coloco a aprovação. Quem é aprovado, vem comestado. Quem é aprovado, se levanta. Aprovar. Requerimento 04, barra 2017, do vereador Luiz Ricardo Pereira da Silva. Reforma no assunto público. Requeiro após ouvir o plenário, na forma regimental, seja solicitada ao Poder Executivo Municipal, a reforma no assunto público municipal. Justificativa. Observando o péssimo estado de conservação e os problemas visíveis de deterioração nas instalações do prédio onde está localizado o açougue público municipal, o qual serve atualmente como matador. É medida de urgência e questão de saúde pública sua reforma. Apresento este requerimento, contando com a aprovação dos novos pais, em sua aprovação. Vereador Raquelente, Luiz Ricardo Pereira da Silva. Peço desculpa ao vereador Jairzo, não perguntei se queria fazer uso da palavra sobre o requerimento, mas se quiser, sinta-se a votar. Purificado, desejo fazer uso da palavra. Coloco principalmente o requerimento do vereador Ricardo em discussão. Não, não é discussão, coloco em votação. É aprovado o comentário, não aprova-se a votar. Requerimento 03, barra 2017, do gabinete do vereador Cícero José D'Alto Alves de Rio. O vereador Cícero José D'Alto Alves de Rio, em exercício de mandato nesta augusta casa legislativa, vem requerir a Vossa Excelência, Sr. Prefeito Adriano Wolff, para que Vossa Excelência possa, junto à Secretaria de Saúde deste município, assentamento da Estrela da Alva, onde existem mais de 50 famílias, entre essas famílias há um número considerável de idosos e que, assim sendo, encontram dificuldades para se deslocar até a cidade. Assim também, não é diferente em outros assentamentos locais do nosso município. Entendo que a equipe médica envolve diversos profissionais, médico, clínico, dentista, enfermeira, fisioterapeuta, entre outros. Na certeza do pronto atendimento, atenciosamente, Cícero José D'Alto Alves de Rio. Vereador Cícero Lira, fazer uso de falar o seu requerimento. Neste momento, o nosso requerimento é discussão. Não é diferente em discussão, pelo menos em votação. Quem aprovar, fica com o ministrado, quem não aprovar, se deram. Aprovado. Projeto de emenda à Reia Orgânica Municipal nº 01, dos 222. Bernardo Santos Paiva Grandes, Cícero José D'Alto Alves de Rio e Atenilson de Freitas Lima. Altera a redação do inciso 7º do artigo 13º e a redação do parágrafo 5º do artigo 34º da Lei Orgânica Municipal, aborando a votação secreta em todas as deliberações de competência do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Os vereadores do município de São Sebastião do Museu, Estado da Paraíba, no uso de suas verdades provocativas, na forma estabelecida no artigo 27º da Lei Orgânica do Município, fazem saber que apresentam para a deliberação da Câmara de Vagadores o seguinte projeto de emenda à Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. A Lei Orgânica do Município de São Sebastião do Museu, Estado da Paraíba, promulgada em 3 de abril de 1990, passa a viger o inciso 7º do artigo 13º e ao parágrafo 5º do artigo 34º da Lei Orgânica Municipal, com as seguintes redações. Artigo 13º. Inciso 7º. Deliberação federada à votação secreta. Artigo 34º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua promulgação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias à aplicabilidade desta emenda à Lei Orgânica Municipal. Vereadores sem gerentes, Bernardo Santos Pai Batanta, Cícero José Naldo Alves de Lima e Etenencio de Freitas Lima. Este projeto de emenda foi para a permissão de Constituição e Justiça. Agora, eu vou ver o parecer no relatório. Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 001. Relatório. Os vereadores do município de São Sebastião do Museu, Bernardo Santos Pai Batanta, Cícero José Naldo Alves de Lima e Etenencio de Freitas Lima, propõem a alteração da redação do inciso 7º do artigo 13º e a redação do parágrafo 5º do artigo 34º da Lei Orgânica Municipal, abordando a votação secreta em todas as alterações de competência do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. É de excelência iniciativa a avaliação da votação secreta em todas as deliberações de competência do Poder Legislativo Municipal. Tal iniciativa se ampara ao princípio de publicidade dos dados públicos. A proposição, essencialmente, venda o voto secreto das deliberações da Casa Cícero de Sousa Lima. Análise. Análise. Vale ressaltar que tal propositura é ratificada pela PEC nº 43-203, em que acrescenta os incisos 1º e 2º do artigo 47, e da nova redação aos incisos 3º, 4º e 11º do artigo 52, ao incisos 2º do artigo 55 e ao incisos 4º do artigo 66 da Constituição Federal, aborindo a votação secreta do âmbito do Poder Legislativo. A proposição, essencialmente, venda o voto secreto nas deliberações de todas as deliberações da Casa Legislativa do país, não apenas estabelecendo essa proibição de forma expressa, como retirando da lei maior todas as previsões de votos secretos no âmbito do Poder Legislativo da União. Assim, deixa de ser secreta a votação das comissões e de amedação do uso do voto secreto nas manifestações da Casa Cícero de Sousa Lima, trata-se, entretanto, de norma declaratória, uma vez que este tema, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, já é de reprodução obrigatória nas Constituições Estadual e Areal Plânica do Distrito Federal e dos municípios. Na ação direta de inconstitucionalidade número 2461, que discutia dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, regatada pelo ministro Gilmar Mendes e julgada em 12 de maio de 2005, o acordão foi vazado no seguinte tema. Emenda constitucional estadual, perda de mandato de parlamentar estadual, mediante voto aberto. Inconstitucionalidade, violação de limitação expressa ao Poder Constituinte, decorrendo dos Estados Unidos. A ação direta de inconstitucionalidade julgada procedendo por maior uso. Feitas essas considerações iniciais, passamos então, neste ponto, a analisar o tema a respeito de todos os dispositivos constitucionais que se pretende alterar. As alterações constitucionais veiculadas na proposta de emenda à Lei Orgânica do município 01, barro 2017, pola sobre análise, em nada interperem com as cláusulas constitucionais pertinentes ao núcleo material imutável da casa mágica. Não se trata aqui de medida tendente a aborrer direto ou garantia individual, separação dos poderes, o voto da cidadania, direto e secreto ou afederação. Diante da inexistência de quaisquer obse de natureza material ou circunstancial, é considerado adequado os termos em que está disposta a medir na bola de subida, em tempo que nos encontramos em condições de apreciar o seu mérito. Em outras circunstâncias históricas, a adoção do voto secreto no processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi justificada com o argumento de que era necessário proteger o detentor do mandato parlamentar das pressões ou em outras instituições, detentores de poder político e administrativo. Como o poder é público e da queda só em um dedito, entes dotados que puder econômico, ou ainda nos processos de cassação de mandato, até mesmo de um colega parlamentar. Voto. Em face do exposto, o projeto reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. E no mérito também deve ser abolido. Por isso, votamos pela sua aprovação. Decisão da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na primeira reunião ordinária, realizada nesta data, aprova o relatório do vereador Cícero José Paulo Lopes de Vila, que passa a constituir o parecer da CCJ favorável à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, nº 01, barra 2017, de autoria dos vereadores, Bernardes, Cícero e Eterlismo. Presidente da Comissão da Constituição e Justiça e Redação, que era a gente em frente a de nós. Membro da Comissão, Cícero José Lopes de Vila. Ivanilson, Luiz Feitosa, membro da Comissão. Então, o parecer da Comissão é pela aprovação do projeto de emenda da Lei Orgânica Municipal. Disponha muito gostaria de perguntar ao senhor Cícero Lopes de Vila se queria fazer uso da palavra, se é o projeto. Bem-vindo, gostaria de fazer uso da palavra para o projeto. Na verdade, essa propositura é para a casa se adequar a outras casas, inclusive as repartições estaduais, que já contemplam a aborção do modo secreto. Ao meu ver, a universidade não precisa votar secreto. O povo precisa saber o que o governador está votando. Então, por isso que a AM entrou com essa propositura, de acabar o modo secreto. Vejo o modo para o projeto de discussão. Não há nenhuma discussão pela obrigatação. Quem é aprovado, vem com o Ministério da Comissão da Comissão da Lei Orgânica Municipal. Aprovado. Projeto de resolução nº 02-817, do RH2, Bernardo Santos Paiva de Vila. Esse projeto foi apresentado na reunião passada, na sessão passada, e foi encaminhado para a comissão, para fazer uma alteração. E eu vou fazer a leitura do projeto com uma nova redação. ...em convenção ou encontro no seu partido. Inciso 1º. O governador ausente deve enviar a justificativa com documentação com prova glória, em anexo, em até 5 dias úteis após a sessão. Inciso 2º. Será descontado um trigésimo do subsídio do Presidente da Câmara e dos Presidentes das Comissões, em parceiras mensais, em caso de ausência de convocação, dos dias e horários das reuniões até a regulamentação da referida vai. Inciso 3º. Quando há um dia mais casos dispostos no cabelo deste artigo, será descontado um trigésimo para cada sessão por reunião em que ocorrer a falta ou ausência de convocação. Artigo 2º. Esta resolução é em vigor na data de sua publicação. Neste momento, eu pergunto ao seu vereador referente, Bernardo, se ele quer fazer uso da palavra do seu presidente. Neste momento, coloque em discussão. Não há discussão, coloque em votação. Quem aprovou, tem como está, quem não aprovou, se levou. Aprovado. Neste momento, eu passo a palavra para os vereadores. Vamos se ouvir com a atenção. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradecer pela presença. O que é muito importante nesta casa, a presença de vocês, e o que faz, construindo um mandato com participação popular, um mandato com a presença das pessoas do museu. Foi entregue nesta casa, segundo a foi passada, no projeto de resolução, um texto base, do projeto de lei, 011-2017, que não está na ordem do dia, porque foi levado para as comissões, e aí as comissões vão dar a seu parecer, que é o projeto de lei da criação da central de associações, que irá beneficiar todas as associações dentro do município. No geral, a gente está discutindo as comissões, e logo, logo, será referido eu votado nesta casa. Bom, pessoal, eu queria que deixassem estabilhado nesta casa algumas questões que estão acontecendo no nosso município. que, inicialmente, é a questão da falta, de certa forma, de inconsciência do gestor municipal, que é da questão de um valor um pouco exagerado, que infere a questão de economicidade no município, das questões que a gente está vivendo, que é que faltou um empenho aqui, mas eu tenho dois empenhos na mão, um de R$ 3.900,00, referente à vulcanização no mês de janeiro, e tenho mais outro empenho aqui, do mês de janeiro também, no valor de R$ 1.020,00, certo? Totalizando o valor, e ainda falta todo o empenho ainda, certo? Totalizando o valor pela frota que a gente tem, no mínimo, é uma falta de economicidade daqui do município. Eu acho que devem estar colocando um monte de prega aí, e devem estar furando os pneus, né? E direto a esse valor, só para o mês, é considerado totalmente absurdo, quando está virando, de certa forma, uma polêmica na nossa cidade, e com certeza é um valor exagerado, certo? Relação da questão também, em relação à fecha de janeiro, certo? Quando a gente teve alguns shows, que foram colocados, os empenhos, em datas erradas, e que foram colocados, que eu tenho aqui para vocês, quem quiser ver, algumas comparações de preços, né? E aí vai caber o Ministério Público, que já foi feito algumas denúncias, alguns veículos de comunicação, e aí acabou o Ministério Público. Tomar, para evitar, tomar providência em relação a isso. Quem está aqui com o empenho, estou aqui também com a agenda das bandas, e na vantagem da fecha de janeiro, certo? Que está aqui. Vamos ver. que foi colocado, em relação ao Grupo Municipal, Cavaleiros do Forró, o empenho 000090, no valor de R$ 75 mil, que foi pago ao Grupo Municipal, Cavaleiros do Forró, dia 17 de janeiro. E nós trouxemos conhecedores, que não foi dia 17 de janeiro. Isso é o único equívoco, né? Que a gestão municipal cometeu em relação a esse empenho, e que eu acho que der resposta à população. Em relação também a esse empenho, de algumas cidades aqui, vou citar só uma, o empenho dia 18, do 12 de 2017, para a mesma banda, na cidade de Júri, Júri, Ibiranga, foi pago o valor de R$ 44 mil, né? De certa forma, a gente tem, aí, uma questão que, é no mínimo, a banda está cobrando valor exagerado, né? Aí vai caber as instâncias superiores, fazer, fazer a sua devida fiscalização. Isso não é mais, pessoal, do que o papel do variador, certo? Eu estou exercendo um papel que foi designado pelo DOF, foi o DOF que me colocou aqui, e eu estou exercendo meu papel, que é um papel fundamental de fiscalização. Certo? Eu sou aí, tem, tem outro aqui, que foi na cidade de São José do Egito, foi pago, pago o valor, valor de valor de R$ 40 mil, certo? Aí a gente olha aqui, com datas também, bastante próximas, pessoal, e sendo o mínimo, o prefeito deve, no mínimo, esclarecimento da população, em relação a essas questões. Quero que fique, as estalinhadas, senhor secretário da casa, que possa dar um auxílio, nessa questão, certo? Pronto, pessoal, muito obrigado a todos, e bom trabalho, essa coisa, né? É. Acabamos de ouvir, vereador inscrito, respondendo, passa a palavra, ao vereador, do povo, e vamos destruir, de graça, vamos ser ouvido, com atenção. Boa noite, seu presidente, colega, galera doce, o senhor lidado aqui, nessa casa, já passou, trabalhando, pronto comigo, a presença, também, o vice-prefeito, do Chico Malianos, passou por muitos, na nossa casa, e a todos vocês, bom trabalho. Eu, primeiramente, aqui, queria comentar, também, sobre, essa, o que está acontecendo, na nossa cidade, nos primeiros, meses de trabalho, o TV, do vereador, é cobrar, e, como, o vereador, Luiz, já falou, sobre, essa, localização, esse primeiro, eu achei um absurdo, eu estava, pesquisando, dá quase 5 mil reais, dentro de um mês, de localização, eu, acredito, como ele disse, não, não, está sendo, da verdade, na cidade, nós, temos que, cobrar, e ver, o que está acontecendo, e, sobre, essas bandas, na nossa cidade, doutor, em janeiro, foi um absurdo, e, uns preços, aí, em regular, que, eu não sei, de onde veio, essa, essa faia, mas, estamos, aqui, pesquisando, e o TV, do vereador, é, discutir, e cobrar, e, outra coisa, mudar de assunto, que, eu, queria, comentar, e, já, conversei, com, os, novos vereadores, sobre, uma, já está, aqui, na, na casa, nessa matéria, para nós, todos os vereadores, nós, temos certeza, que vai assinar, sobre, o problema, do açude, do Santo Antônio, que, estamos, com água, pouca, e, o pessoal, de fora, invadir, o peixe, já está pouco, essa semana, eu acho, que, teve mais de 30 pescadores, de fora, pescando, de dia, à noite, na barraca, com a maria, aí, pedimos, para os vereadores, todos, vão assinar, um ofício, como, era o certo, mesmo, para essa, mas, se não for, a gente, eu acredito, que nós, resolvamos, com a polícia, na nossa cidade, mandando, assinar, com os nossos vereadores, e, fica mais, fácil de resolver, porque, estamos, com o perigo, de sanguíno, nas santas, o pessoal, está aqui, deixar de ganhar, muito, trocar, de um peixe, para a nossa cidade, para, socorrer, alguma, uma pessoa, que está, precisando, o pessoal, de fora, está invadindo, e, hoje, nós, temos, poucas, a água, no sul, de Santo Antônio, e, tem, muitas pessoas, pescando, as 30 pessoas, de fora, pescando, com a água, e, a água, vai ficar, mais suja, para a nossa cidade, e, hoje, o açúcar, de Santo Antônio, está sendo, uma, 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 uma empresa, maior, da nossa, do nosso município, ainda, por quê? Não teve, o tanto de camarão, que teve, naquele açúcar, como tem hoje, o pescador, pegar, dois, e meio de camarão, e os rapazes, a diária, 10, 20, 25 reais, o quilo, o pessoal, de fora, vem, e leva, o peixe, e tem, aquilata, muito, aí, imagina, graças a Deus, nessa água, se sair, aí, um projeto, do governo, como já teve, nessa, nessa cidade, distribuição de peixe, alguma coisa, se sair, hoje, nós temos, aí, um peixe pequeno, não peixe, com qualidade, um sabor, bom, para a nossa cidade, para ter, governo, ao povo, que estão precisando, e nós, não, se tomarmos providência, vai acabar, o peixe, e, o pior, é a água, que está sendo assaiada, já, aqui, na terra, muito, comum para a nossa cidade, a vocês, vereadores, eu quero, o apoio, o vereador, já, comentou também, sobre isso, e eu passei lá, peço de trem, e eu acredito, que, todo mundo, vamos assinar, para ter, o maior, apoio, para nós, resolver, esse caso, mais rápido possível, a vocês, uma boa noite, obrigado, o vereador, acabamos, acabamos de ouvir, o vereador, Ivanilson, sou, do açude, uma pessoa, do Santo Antônio, aqui, no cidadão, eu já, pedi, o advogado, nesta casa, o funcionário, para fazer, esse documento, inclusive, falei, com todos os vereadores, e sei, tenho certeza, que vai ter, as novas citaduras, e vamos encaminhar, a polícia, e, na verdade, era, para o presidente, o açude, fazer isso, mas, já que ele não viu, mora lá, mas não viu, então, chegou a esta casa, então, vamos assinar, e vamos mandar, para a justiça, e, neste momento, passo a palavra, ao senhor, vereador, verdadeiro, Santos, parque da mão, vamos ser ouvido, com a atenção, boa noite, senhor presidente, boa noite, novos vereadores, e vereadoras, cheio, boa noite, todo o povo aqui no Brasil, gostaria de, utilizar o meu tempo hoje, para falar, sobre um acontecimento, que vem, bondando na cidade, desde a semana passada, que é o respeito, da contratação, da banda, cabra e do futebol, para a gente, no dia 19, mas, antes de entrar, nisso, a conta, eu gostaria de entregar, o material, para a gente poder acompanhar, e ter um entendimento, amém, o material, e o material, Obrigado. 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 Após a prefeitura fazer a cotação, ela fez a licitação e contratou a banda. Igual que em seguida tem aí o contrato, 01 Bar, 2017. Contratou a prefeitura. Quem assina é a senhora Janine, a proprietária da banda. Está aqui a assinatura das partes, do prefeito Adriano Zelão Convolve e do grupo musicólogo da festa Tinhara, que a banda tinha se apresentado no dia 17 de janeiro de 2017. Segundo o contador, foi uma falha, um erro de digitação. Como o empenho foi dia 17, ele também digitou dia 17 embaixo. Mas o empenho já foi ratificado e já se encontra no dia 19 de janeiro de 2017. Como parlamentares podem observar, eu até grifei. Já foi ratificado o empenho. Em seguida, tem a nota fiscal emitida pela banda Cavaleiros de Forró, que a sua série era conhecida de Natal. Está aí. Uma nota da banda Cavaleiros de Forró, no valor de R$ 75 mil, referente à apresentação no dia 19 de janeiro de 2017. Está aqui. Em seguida, a gente pode observar um reciclo do protocolo do Tribunal de Contas do Estado. Essa licitação foi publicada no dia oficial do Estado. e está lá que a banda se apresentou por 120 minutos no dia 19 de janeiro de 2017. O contrato é conforme a atoração do jogo. Aí daí pra frente, a gente pode observar que essa banda se apresentou em outras cidades, com valores parecidos ou até mesmo superior ao que foi contratada em nosso município. Ela se apresentou em Cubati pelo valor de R$ 73 mil. Ela se apresentou em Feira de Santana por um valor de R$ 80 mil. Ela se apresentou na cidade de Arco Verde por um valor de R$ 85 mil. Então, ao meu ver, e pegando essa documentação, não me deixa dúvida que não houve nenhuma má fé do gestor em contratar a banda conforme a votação de preço da mesma. Então, eu me preocupei quando eu vi isso na rede social e fui fazer minha pesquisa, como você também fez a sua. E, ao meu ver, não tem problema nenhum. Ao meu ver, a questão foi o quê? Essa questão do empenho que realmente o contador, o senhor Jefferson, o empenho desse dia 17, ou ao abaixo, ele também contou que a banda se apresentou no dia 17. Mas todos nós sabemos o que a banda se apresentou. Foi apenas um erro de digitação. Então, eu fiz questão de trazer essa documentação para entregar aos pais, para vocês dar uma olhada e realmente comprovar. E se quiser atestar a documentação verdadeira, tá lá na prefeitura. É só ir lá, procurar a comissão de incitação, que a maioria dos documentos que estão aqui, estão lá no processo. E eu também, eu nunca botei aqui, mas hoje pela tarde eu também encontrei um empenho que essa banda se apresentou na cidade de Cujuca, vindo ao Recife, no valor de R$ 100 mil. Então, eu acho que não está fora dos valores cobrados pela atração. Essa vez eu vou me deter a esse meu pronunciamento desde hoje, e desejo uma boa noite para todos. se apresentar. Agradeço a esse meu pronunciamento desde hoje, Acabou o seu filho, Sr. Vereador Bernardo, e neste momento, passo a palavra ao Sr. Vereador Cícero Jássimo, Aves de Liga. Vamos ver o que é a atenção. Eu gostaria inicialmente, naquela oportunidade não falei do meu requerimento, mas gostaria de falar, porque assim eu entendo a necessidade de se levar também de serviços públicos, especialmente no caso do requerimento de saúde, até as áreas dos assentamentos rurais. Está muito bem, porém, até o mesmo dia, por semana, a cada dois dias da equipe médica, para que possa atender a comunidade dos assentamentos. Tendo em vista que, como eu mesmo coloquei no requerimento, tem alguns idosos, tem pessoas idosas que muitas vezes sofrem para procurar o médico na cidade quando realmente está muito doente. Isso pode já estar em uma situação difícil e até gerar mais problemas para ele mesmo e mais despesas, inclusive com esse tipo. Então, levando a equipe médica, fisioterapeuta, dentista, que pode avaliar direitinho a saúde local das pessoas naquela comunidade, fazer uma avaliação prévia, o médico fazer uma avaliação prévia, pode exatamente já prevenir algumas doenças. E muitas vezes, muitas vezes, o senhor ou a senhora, ou até mesmo o adolescente, que tem aquela jornada de trabalho intensa, ele vai, sem dúvida, atender essa nossa solicitação e mandando aí os médicos, para onde não existe, no caso do PSF, que é lá, certamente, o secretário, entre outros. Quanto à questão do vereador Ivalil, você coloca uma situação que realmente nos preocupa com a questão do assunto. Eu, particularmente, presenciei, eu construí uma casinha ali e presenciei, passando a tarde lá, quantas pessoas estavam desilogando, e não eram pessoas, não eram pessoas conhecidas, eram pessoas que eu nunca vi. Então, passavam os seus carros e ouviam que elas estavam indo para pescar, porque tinha isopor, tinha varia de isopor, tinha uma série de instrumentos que caracterizavam que aquelas pessoas estavam indo para o assunto para pescar. E aí, realmente, há uma preocupação, né, e acho que temos que tomar algumas medidas para que possamos preservar o assunto que já vem, né, aí pouca água, numa situação já difícil, e se torna muito mais agravante, quando a gente observa que tem pessoas utilizando, né, os recursos daquele assunto, poucos, que já ainda tem, para, exatamente, não ficando aqui, retirando aqui, quando, na verdade, os beneficiários deviam ser a população que nós conhecemos. Eu, 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 gostaria também de fazer uma fala com relação, foi colocada aqui, tanto pelo companheiro Luiz, e também colocada pelo companheiro Bernardo, que foi colocada pela situação também, que foi colocada pela questão de pneus, etc., e tal. Olha, eu gostaria, se eu vim falar dessa questão dos pneus, no nosso município, nós temos uma série de máquinas, né, do PAC, que foram encaminhadas pelo governo federal, na época, o governo do presidente Dilma, que são uma série de máquinas, uma série de caçambas, tem, tem reta de escavadeira, etc., e tal, que, para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o mês de janeiro, vai iniciando os trabalhos, como o prefeito Adriano começou aí, vai iniciar os trabalhos do mês de janeiro, nós encontramos as facas que necessitavam de fazer alguns repartos. Entre esses repartos, estavam, como sendo, alguns pneus, o S. Mota de máquina, desculpa, o que tem aí, é, caminhão, etc., e tal, Você, se você pegar uma máquina daquela, um pneu numa máquina daquela, só um pneu naquela, é 5 mil reais. Nós não gastamos, eu digo nós, enquanto governo, não investimos nem o valor de uma compra de um pneu. Então, companheiros, eu não vejo, é, me permitam, eu não vejo nenhuma coisa para alarmar nada que possa comprometer a gestão do prefeito Adriano, que, inclusive, atualmente, acho que está caminhando muito bem. Certo? Quanto a essas questões da banda, da banda Cavaleiros, que se apresentou aí, eu acho o seguinte, é, de fato, o papel da oposição, né, e aqui eu vejo companheiros responsáveis, né, cidadãos, que são os acabados do museu, que buscam fazer o que faz, o seu papel, que é o papel da oposição, é buscar informações com relação a um ou outro, né, essa situação que possa vir a prejudicar o município, né, prejudicar os investimentos do município. Mas, nesse caso específico, eu acho que não há nenhuma consistência para que se possa, nem, inclusive, fazer esse debate que a gente está fazendo aqui. Porque quando você pega a pesquisa, que foi feita pelo companheiro Bernardes, e coloca aqui os dados com muita clareza, com muita consistência, não havia nem necessidade desse debate. Claro que ele é importante, ele tem que ser feito, mas dentro dos fatos aqui levantados, dentro do que foi colocado aqui, não cabia nenhum debate desse. E tão pouco, e tão pouco, colocar nas redes sociais, né, um site desse aí, o blog, não sei o que é, né, causando até um constrangimento você colocar numa rede social. Eu acho, há indícios e não sei o que. Rapaz, eu, eu particularmente, acho, né, não estou estendendo aos companheiros aqui, mas é quem colocou lá, acho pouco, e de uma certa irresponsabilidade, de quem, de fato, coloca, joga uma coisa na rede social, para que a população pense ou fique avaliando aquilo, mas sem ter consistência naquilo que coloca, sabe, sem ter realmente, sem ser realmente um fato concreto, olha, aqui está, não sei o que, tem, então você coloca isso numa rede social, e para que causa o quê? Um transtorno do governo, né, querer causar, dizer que o governo é irresponsável, sabe, eu particularmente acho que irresponsável é que coloca isso. Pode até colocar lá, pode até colocar lá, eu acho que se colocar contra uma situação, ou outra do governo, eu falo, não, agora coloque inconsistência, coloque com um fato concreto, né, não, não, não está com medo, não adianta você ficar, hein, 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 E eu acho isso, etc, etc Isso é ruim Para as pessoas que abandonam o coquinho Então, isso para quem está fora E se você baixou no museu Fica fazendo aí uma avaliação Do governo, por conta desses Está aí, é negativa A gente sabe que não é Que o governo tem se colocado com muita responsabilidade Tem feito um trabalho Nesses três meses, apenas três meses Um trabalho, no meu entendimento Não é apenas porque sou aliado do governo, não Mas você escreve uma avaliação para quem não é Já que é observado aí Que o prefeito tem feito com essa rede de trabalho no município E eu, como eu disse em recebimento aí Continuo apostando as minhas fichas Como fiz durante a campanha No projeto do prefeito Adriano Entendeu? Então, eu acho que Colocar uma situação Aqui, para que as pessoas Façam uma avaliação, ela é até válida Agora sim, no meu entendimento Qualquer um, a gente vai achar melhor Mas no meu entendimento Quando tiver que colocar alguma coisa Seja lá, for na rede social ou até aqui mesmo Coloque com mais consistência Porque, nesse momento, eu acho Que não cabia nem o debate Por conta da falta de consistência Naquilo que foi colocado Por mais agradecer aos amigos, às colegas E boa noite Nesse momento, acabamos de ouvir a palavra Do senhor vereador de Cícero Cícero, que faça a palavra E eu gostaria de passar a palavra Ao senhor vereador Jair dos 50 nomes Não me ouvi para ter sido Quero inicialmente cumprimentar O presidente da casa Os vereadores Nossos padres Vereadores aqui Os ex-vereadores E os de aqui se fizeram presentes E um pouco em geral Boa noite Como é de costume Quero agradecer a Deus Mais uma oportunidade Que lhe me dá Fazer parte da história do município E traduzir a nossa casa Sobre Gostaria inicialmente De falar sobre o requerimento Que aqui coloquei E também O número de requerimentos Que essa casa tem produzido É um número Bastante Significativo Porque Até o próprio refeito Já tem o sinal Que não dá para atender Os inúmeros pedidos Que está gerando Nessa casa Projetos É sinal Que está caminhando bem Nessa casa Os vereadores Estão realmente Parabéns Com desta parte E Tem produzido Vários requerimentos Vários projetos Ao número Que Talvez Não dê Para a administração Acompanhada Então Parabéns a todos Os vereadores Sobre o meu requerimento Que ora coloco Nessa casa Que hoje Foi aprovado Agradeço O filho Aos vereadores E os pais Que votaram Esse requerimento Tem um objetivo Que é Criar A casa da cultura Do município São Sebastião No Museu Se nós formos Olhar a história De São Sebastião No Museu Nós temos Muitas coisas Culturais Que precisam ser Sejam Ser reativadas E precisam ser Relebradas Tais como Os pastoris A questão Da própria Vesta De Janeiro Que é um dado Tradicional As pegas De burro De laços De foda A banda De lação De larmônica As novelas E Podemos citar Mais Tais como Os grupos De dança De teatro Tantas coisas Que já passaram Na nossa história Que precisa Mostrar essa geração Presente Que é possível Fazer no nosso município E por isso Criando essa Casa cultural Casa da cultura Seria possível Não é A prefeitura Incentivar Esses grupos De dança Esses grupos De teatro E também Naquela casa Registrar Todos os acontecimentos E trazer a memória Dos acontecimentos Passados Então tem esse objetivo Acredito que estou ajudando Na administração Com mais Este requerimento Sobre o assunto Santo Antônio Eu sou testemunha Porque vivo Por lá Tem propriedade lá E realmente Tão absurdo É difícil de controlar O assunto Santo Antônio Porque Infelizmente Naquela época Os próprios pescadores Alguns Alguns Desobedeceram Começou A vacilar E o fordifício Seria De controlar Essa situação Tem a associação Os pescadores São duas associações Acho que também Tem responsabilidade Com isso O presidente Das associações Preciso cobrar deles Também Mas o momento Agora Com o município Vereador e granizo É gravíssimo Porque É uma invasão Realmente Do pessoal de fora A gente conta Que os pescadores Do município Praticamente Não estão pescando A gente vê Pescas estranhas Frequentando O assunto E a gente até Compreende isso Porque em outras Localidades Não tem peixe Não tem água Então esse eslógono Está centralizado Para o município São 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 José A solução Dada com o Ivanilson É viável Acho que A própria polícia Local Pode resolver Esse problema Mas é preciso Também Ter uma fiscalização Dos próprios Pescadores Que nascem em conta O que passa Na valida do assunto Que vem todos os dias Para quem é Tenha a coragem De avisar A polícia É válido Para que eles Precederem Todos os vereadores Vão a nossa Na exigência Esse ofício Sobre As reuniões Aqui na Casa Legislativa Também quero Transmitir a vocês Que aqui Só essa semana Nós já nos reunimos Com hoje Três vezes As comissões Do governo De reunião Algumas pessoas Podem chegar na porta E não Nós sabemos De reunião Que lhe avisou Não Mas as reuniões São reuniões Das comissões São reuniões Interes Então a Câmara Os vereadores Estão trabalhando Também Em outros dias No período Outro E agora sim Com a construção Dessa comissão Para analisar O requerimento Sobre as denúncias Não é É preciso Eu quero dizer Que as denúncias São infundadas Eu não vejo Nenhuma Ilegalidade Nas denúncias Aqui Se invejo Quando a pessoa Vai sem a responsabilidade É preciso Para você denunciar Alguma coisa E saiba Que você tem E provar Que você está Degociando Não é E eu falo A inscrição Dos pneus Eu fui Secretário De Agricultura E a gente Tem no município Só para lembrar Vocês Uma caçada Que tem Dez pneus Cada um Custa R$ 1.500 Temos um Pipa Que também Tem dez pneus Pneus especiais Que é pneu comum De caminhão Qualquer caminhão Não Cada pneu E ele se custa R$ 1.500 Nós temos Um patrón De quatro pneus Temos uma régua De quatro pneus Em Chebeira Um quatro pneu Que eu fiz aqui O vereador Cício Willian Que foi de R$ 5.000 Cada pneu Nós temos aqui Vários pontos Na educação Nós temos um trator Que está pagando Frequentemente Então Eu acho A gente pode até Achar muito O valor De R$ 5.000 Sim Mas é início De um mandato O início De um mandato De Adriano Não é simplesmente Pneu do carro Que você passou E pegou no prédio Disculpa o que eu achei Até exagerado Mas pegou no prédio Será assim Isso dá uma conotação De alguma coisa Que não está muito bem E não é isso Não é um pneu De R$ 10.000 Que você vai consertar Eu quando Quando era secretário Da República Da Jota de Presença Precente Levei os pneus Quando baixa o pneu Uma patrola Uma régua O valor Exorbitante Tem determinados Puros Que realmente Tem que levar para fora Cada pneu lá Cada fúria R$ 200.000 R$ 300.000 Porque tem que vulcanizar o pneu Não é consertar Uma forma de ar não Como muita gente Está pensando É na rua Que é porque consertou Um pneu Foi como consertou Uma forma de ar não Tem que estar aqui Consertado Uma bicicleta Não é isso Vulcanizar o pneu É uma coisa muito mais séria Essas máquinas que trabalham Elas pegam o topo Quando pegam o topo No pneu Ela rompa De fora a fora Isso é um prejuízo Muito grande Tem que recuperar o pneu Não é E todo mundo sabe É público Até foi alvo Nessa casa Da situação Dos pneus Que estavam Carro-pipa Não é Que estava A caçamba Toda Acho que até os vereadores Falaram nisso Aqui em anos passada E é bom notar Para deixar bem claro É papel da oposição É Para aqueles A gente está aqui Para explicar E é papel também Da situação Justificar Explicar Para que a população Entenda Que não há Nenhuma irregularidade Se você for observar Esse valor Isso foi para mudar Para funcionar A todo o valor Que vem funcionando Caçamba Pipa No mês de janeiro Se você pegar o meio do fevereiro Você não vai encontrar Esse valor Você pega o valor Do meio do máximo Vai encontrar esse valor Por que foi esse valor? Esse valor Foi porque No início Tinha problema Seríssimo O pneu Em todas as marcas Em Caçamba E Pipa E outros carros No município Então realmente E se alguém tiver tudo Eu só ia perguntar Para os meninos Será assim? Você recebeu isso aqui? Vai dar Pergunta tirada Você recebeu isso aqui? Antes de fazer Conta a decisão Ele não sabe Que isso Vai ser uma oposição Com responsabilidade É bom procurar A oposição Ajuda na administração Quando ela aponta Quando está errado Para controlar Para ver o controle Então Eu deixo aqui A minha opinião Sobre esse assunto Eu me pergunto Porque é muito fácil Quando você quer falar Rola pra alguém Você vai na rede social Detona o cara lá O cara não vem Se defender Então isso é um problema grave Então aqui O pessoal O pessoal não tem esse O pessoal Conceda Tudo aqui no município Conceda tudo Agora Para uma pessoa Para uma pessoa Lá em Sumela Em Campinha Grande Vai pensar o que? Na nossa cidade É um mano Ladrão Que tem lá Será ser isso? É o que pode passar Na cabeça De algumas pessoas E a verdade Não é isso A verdade As provas Daí Sobre também A banda Bernardo Já respondeu muito bem Parabéns Bernardo Mas é esse que já tem Claro A oposição Tem que ser feita Com responsabilidade Estamos aqui Para dar Esclarecimentos Estar aí pronto Para dar esclarecimentos Não é? Não em defesa De ar Nem de bem Mas em defesa Da verdade Da justiça Daquilo que é direito Que é problema Com o mundo Então Fica meu protesto Em relação a essas denúncias Em Facebook Em WhatsApp Sem nenhuma responsabilidade Então Encerra o meu plano Se a mim Agradecendo a Deus Mais uma vez Por essa oportunidade E a todos vocês Que fizeram parte Que a Bíblia está Nesta reunião Muito obrigado a todos Tenham todos um amor Deus abençoe A Bíblia Acabamos o meu ouvido O senhor Jair E agora Descobrimento O vereador Bernades Bernades Eu vejo Bernades Com Ainda com Preocupação Por quê? Porque A questão dos empenhos Apresentados São empenhos Do mês Seis Mas isso também Não significa nada De certa forma Que a gente Estamos também De certa forma Numa crise financeira Acho que é É a função Descobrimento Bom A gente está com crise financeira E aí pode ser Que tenha diminuído Ou aumentado Mas eu tenho Algum fato Que no mínimo É um pouco Contraditório Eu tenho um e-mail aqui Passado Para a dona Janine Que Ela responde Claramente No dia No dia 27 de março Ela responde O e-mail É Direcionei o e-mail Perguntando Para a prefeitura Ela sabe Que é a nota fiscal Ela responde Aqui No valor De 35 mil reais Certo No dia 27 de março Ela me respondeu Às 5 E 54 Certo É o mínimo Contraditório Da banda Eu não estou De forma Aqui falando Que o prefeito Que ninguém Que não pagou E não deixou De pagar A questão Que a banda Está sendo o mínimo Contraditório Descite E E a gente vê Respondendo ao Vereador Cícero O que está lá no impenso É vulcanização É Um pouco diferente De compra A gente tem que entender Uma coisa É a gente comprar Outra coisa É a gente vulcanizar Certo Respondendo ao Companheiro Jair Formar bom Eu falei aqui Que o impenso Que o impenso Que eu tenho aqui Não tem O senhor Se quiser Pode vir Viver aqui Eu não citei Nomes E não vou citar De forma A banda Dizendo que o impenso Recebeu Ou deixou De receber Eu estou fazendo Uma oposição Com responsabilidade Eu quero saber Eu não pego Eu não estou sendo Responsável Eu acho que é um pouco Infeliz Essa sua colocação Nesse momento Se eu estivesse Trazendo fatos Eu não estaria aqui Usando atributos E também Não é forma de denúncia Porque se eu for denunciar Eu vou procurar O Ministério Público Não Vou procurar A casa Eu estou aqui Na forma de Fiscalizador E na forma De demonstrar A população Que eu tenha Acesso Ao Saragos Por exemplo Portal da Transparência E outros E transparência E gestão pública Muito obrigado Por estar respondendo Acabando de ouvir A fronteira O vereador Luiz E agora O vereador Luiz Tem a A palavra Vamos ver A gente vai 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 por dia, tá com uma conta, que essa máquina tem que ficar parada o tempo todo, é um, se tiver quatro, o Valcandista, de ter mil reais e 250, esses bilhões presta mais, pode falar mais, que para e encostar ela, eu não concordo com um negócio desse, que em uma organização danada, de dar quase cinco mil reais ou passar por mês, tá, hoje o Valcandista não quero saber quem é o, quem trabalha na borracharia, tá ganhando quase igual o prefeito. Tá bom demais, eu não quero ganhando mais de cinco mil reais só para analisar. É uma coisa muito boa, pra vocês, então obrigado. Agora se deu bem, o que é que é do Valcandista? E agora tem a palavra, novamente já é isso, que é de nós. O que é estranho não, a casa do debate é aqui mesmo, né, aqui é a casa do debate da democracia, né, então isso é normal, né, eu quero, eu quero, já que foi citado, né, dizer a, 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 ao estilo, e, e, logo jamais, eu julgo a mariar a oposição de, de irresponsável. Me discute se você entendeu assim, eu quero dizer assim, muitas vezes são denúncias infundadas e sem responsabilidade. Eu acredito numa oposição, né, numa oposição que ajuda a construir o município, que denuncia no momento que é para denunciar, e, agora eu não acredito nessas coisas, que qualquer pessoa coloca em WhatsApp ou Facebook aí, para denigri, com o objetivo não de fazer vencer no município, mas de, de criar polêmica e tirar proveitos, é, querendo destruir a imagem de alguém, né, isso é que é perigoso, né. A respeito dos pneus, é, eu vou estabelecer, quando fala vulcanizar o pneu, não quer dizer que está consertando a mão de ar do pneu, não, custa 10 reais, 15 reais, consertado a mão de ar do pneu, 20, não é, Mas quando você pega uma patroa, uma situação que estava dizendo, foi uma recuperação do pneu na ação, recuperação, né, é porque muitas vezes, quando se pega um empenho desse, diz aquele empenho, valor que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado, Obrigado! A máquina, a enchebeira e o bico a parte de cima foi mil e trezentos reais Um a mais para isso também Aí você pensa que quando tem uma máquina desse declarado, não é Eu já levei o pneu desse para consertar, eu sou testemunha, sou contra a medida também Procuro fazer, por exemplo, eu tenho que pegar com a medida, mas é difícil Eu digo uma vez assim, eu sou testemunha, bico a isso, levei, é trezentos reais para consertar Um pneu só para virar, um pneu aqui, é cem reais Então a gente pensa que é um absurdo, mas isso foi realmente para o mês, foi muito, a gente acredita que foi muito Mas foi muito, porque precisava de dar para rodar caçamba, piba, patró, trator Foi preciso de dar para rodar tudo, porque a gente estava naquele período de transição Então o mês de janeiro realmente teve um exagero, não dá para fazer esse cálculo E para fazer isso, por que você sabe que foi 170 reais por ali Não, foi nesse mês, porque esse mês realmente foi coletado a todo o valor, a frota do município Agora se você pegar no mês de fevereiro, março, a fim, você não vai encontrar esse valor Por quê? Porque os pneus já estavam recuperados Então vulcanizar e recuperar o pneu, não é consertar ou carotear Então eu preciso deixar bem claro isso, e qualquer dúvida que a pessoa tiver, procura lá as pessoas Para que ela não recebesse isso aqui, realmente houve serviço aqui, essas marcas Aí tira a prova, quando eu citei o Tiago, eu citei o Tiago, porque o Tiago trabalhava na oficina de comédia E eu sempre vim lá, e sempre vim lá de plano, por isso que eu citei o nome dele Mas é conhecido, as pessoas são conhecidas, quero deixar bem claro que esse debate é normal É para esclarecer a verdade, e para aquele esclarecimento fique na cabeça de ninguém Que há, eu que possa existir uma irregularidade referente a essa situação Tanto isso, como a questão de bandas, vamos falar um pouco mais das bandas, Luiz Porque eu fui presidente do clube municipal, e sei que a diferença de um dia para o outro O valor aumenta muito, você vê que é tanto, e você procurar que tem períodos do ano Que o valor de uma banda, ela é simples, você pega um pego dessa linha que tem uma crise maior dessa Você pega um pego desse clube de inverso de ano nenhum, o valor da banda não tem um banco para tocar Ela é instantinho assim, agora vai pegar o fim de ano, o mês de ano, e procura saber o fim de semana quanto é, procura saber Mas em dia dele, uma quinta-feira não é o caso, já é Mas o tamanho da festa de São Sebastião do Museu, que é divulgado em todo o estado, já dá para se ver que nenhuma banda está vendo o tamanho da festa Agora, se você faz uma votação para tocar no comissão, que vai ter 100, 200 pessoas, lógico que o preço da banda é tanto assim Mas quando vai uma apresentação a nível de São Sebastião do Museu, que é a maior festa religiosa Poder do Museu aqui da Paraíba, essa festa tem que formar em todo o campo, então isso exige mais E há também esse jogo, com parte dos empresários, em uma cidade ser mais caro ou ser mais barato, isso existe Mas, é claro, foi feito a votação do preço, foi feito a licitação, estão aí os empenhos, está tudo provado O Tribunal de Cúmula reconheceu, está tudo provado legalmente, não é? Está provado que a data era do dia 19, essa nota de trabalho nunca tocou no dia 17 de janeiro, não é? Mas está a nota oficial no dia 19, toda a documentação está no dia 19, não é? E quando se disse que não teve nenhuma despesa, no dia 17 teve, despesa sim Se você for observar no palco, é despesa Se você for observar no dia 17 de janeiro, a estrutura da festa é uma despesa Então, tudo isso por conta, não o fato da contratação da banda Mas, quando se diz aí no WhatsApp, no Facebook, que não teve nenhuma despesa, teve sim Teve uma despesa do palco e de som e tantas outras coisas que faz Muito obrigado Acabando o seu pedido, o velhador Jair Espírito Montes Eu gostaria também de passar para os senhores e senhoras que estão aqui presentes Tive uma preocupação, por conta da polícia que não dorme na cidade há um bom tempo Não só aqui, em São Paulo do Tito, em Sabelei, em Cavalau Aí procurei o policial Flávio e pediu que realmente acontecesse, mas não é culpa deles E que fizesse o documento e mandasse a Secretaria da Segurança de João Pessoa E aí falei com os funcionários da casa, esse documento aqui se encontra feito E apoiar a sessão dos nossos colegas, vereadores para ensinar e encaminhar esse documento E não havendo mais algum vereador que vai se anunciar Não havendo vereador que vai se anunciar, neste momento Declaro encerrar a quarta sessão do período de 2017-2018 Sobre as minhas entidades como nós iniciamos Tenham um bom dia a todos e agradeço a presença de todos Amém